Ei, amor! Vai lá para as louças para a mamãe! Ô, amor! Tu podia varrer a casa lá para a mamãe! Ele tá, Rodrigo, que saco! Ei, amor! Vai lá assistir novela com a mamãe! Eu não gosto dessa novela aí! Ei, amor! Já que você não tá fazendo nada, vai terminar de lavar as roupas para a mamãe! Rodrigo, quando você chegar em casa, tu me paga! Ah, 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 ah!